Os consumidores do Paraná agora já podem escolher se querem receber ligações telefônicas oferecendo produtos e serviços. Este é o famoso telemarketing. Eu vou conversar agora com a Kelly Matos Dutra, que é coordenadora do PROCON e vai nos dar mais informações. Quer dizer, tem muita gente que reclama, o pessoal liga oferecendo produtos e serviços, às vezes não quer. Agora tem como evitar esse tipo de ligação? Sim, agora tem como evitar. É só o consumidor entrar em contato através do 0800 41 15 12, que é o PROCON de Curitiba, do Paraná, que vai estar fazendo esse bloqueio nos telefones fixo ou móvel. Ele tem que estar munido do RG, CPF e o número do telefone. Tem que ser preferencialmente o proprietário da linha para estar fazendo esse bloqueio. E aí, após o bloqueio, tem 30 dias, aí sim que ele vai estar efetivamente bloqueado e a empresa não pode estar entrando em contato após esse pedido de bloqueio. Se o consumidor tiver interesse em desbloquear, entra também em contato com o Curitiba, vai assinar um termo de liberação do cadastro e aí sim a empresa vai poder novamente entrar em contato. Se por um acaso, durante o bloqueio e a empresa entrar em contato ainda, ela está suscetível à multa e o processo administrativo. A pessoa, então, se durante esse... solicitou o bloqueio e a empresa voltar a ligar, é só avisar o PROCON que a empresa voltou a telefonar? Sim, exatamente. Com o nome da empresa, o horário em que foi ligado e entrar em contato com o PROCON, vir até o PROCON e a gente vai estar abrindo aí essa reclamação e até multando essa empresa. Para bloquear mesmo o PROCON de Curitiba, pode ser feito pelo 0800, faz tudo pelo telefone? Sim, é pelo PROCON de Curitiba, é só pelo PROCON de Curitiba. Nós aqui não temos essa disponibilidade de estar fazendo isso. Então, tem que ser através do 0800 ou pelo site do PROCON, lá tem tudo, os modos de estarem fazendo esse bloqueio. E qualquer dúvida pode estar entrando em contato aqui no PROCON, que nós vamos estar orientando como fazer, fazemos junto aqui, o que a gente tem feito também, a orientação aqui no PROCON.